Estão abertas as inscrições para a primeira edição do ProUni, Ciência. Aplicativo pode ajudar pessoas com Alzheimer. E na reportagem de hoje vamos mostrar um dia da equipe de coleta de leite materno. O Notícias Suprem começa agora. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. E tem novidades a partir deste ano. O estudante que não for selecionado e quiser participar da lista de espera, terá de manifestar interesse pela internet. Após isso, ele deverá comparecer à instituição de ensino que pretende estudar, nas datas previstas em edital. O prazo para as inscrições vai até a próxima sexta-feira. Para mais informações, acesse o site prouniportal.mec.gov.br. A oferta de mão de obra na indústria naval brasileira vai aumentar nos próximos dois anos. Nesse período, serão gerados 30 mil novos empregos no setor. É o que diz o Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore. As novas vagas serão abertas em quatro estaleiros que vão entrar em operação até 2016. No Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Um aplicativo para tablets pode ajudar pessoas com Alzheimer a conservar a memória. O app se chama Miss Recuerdos, em português, Minhas Recordações, e permite que o paciente associe imagens, vídeos, textos e músicas que gosta a pessoas e lugares que lhe são familiares. Outra vantagem do aplicativo é ajudar a localizar as pessoas que se perderam. O usuário pode ligar ou enviar um SMS para um número pré-definido, pedindo ajuda. O aplicativo está sendo testado na Unidade de Doenças Neurodegenerativas da Fundación Via Norte Laguna, em Madri. Em 2013, o Banco de Leite Materno do Distrito Federal arrecadou mais de 15.800 litros de leite. Mas a meta é aumentar ainda mais esse número em 2014. O Notícias Suprem acompanhou um dia da equipe de coleta do leite materno. Confira. O Distrito Federal é um exemplo de como valorizar e estimular a amamentação do leite materno. O Distrito Federal tem uma história dentro da política do aleitamento materno. Nós somos a unidade federativa que está perto da autossuficiência em doação de leite humano para bebês internados em UTIs. Algumas UTIs ainda, às vezes, precisam da leite artificial porque ainda não tem uma coleta suficiente. Mas, cada vez mais, a gente tem a participação das nossas mães, vendo a importância da doação de leite na sobrevida dessa criança. O leite materno para os bebês prematuros pode ser a diferença entre a vida e a morte. Muitas patologias do bebê de UTI não natal podem ser evitadas com o uso do leite materno. Já são 15 postos de coleta em todo o DF. O ano de 2013 fechou com 17 mil litros de leite materno coletados. Uma das doadoras é a Ana Virgínia. Em apenas quatro meses, ela doou mais de 40 litros de leite. Ah, é maravilhoso. É uma honra, né? Doar leite para o... Dividir. Eu falo para ele, meu filho, divide o seu leitinho com os amiguinhos. Então, assim, é um prazer saber que o meu leite alimenta tantas crianças, né? Que até salvo vida, às vezes. Foi graças ao banco de leite do Hospital Regional de Itaguatinga que Tatiana conseguiu acabar de uma vez por todas com a desnutrição de Pedrinho. Com um mês e dez dias, ele pesava apenas 2,2 kg. Motivo principal, não conseguia mamar. Hoje, com um ano e sete meses e com 12 quilos, a criança esbanja a saúde e deixa a mãe ainda mais feliz. Ele, meu filho, chegou aqui desnutrido, muito mal. E a gente passou aqui três meses para ele alcançar um peso ideal. Todos os dias, todos os dias, recebendo leite, com todo carinho. Elas fazem um trabalho excelente, um trabalho realmente de amor, de doação. E aí, depois dessa fase, meu filho chegou ao peso ideal. Hoje, ele tem o tamanho peso ideal, com um ano e sete meses de idade, por causa do banco de leite. Eu só posso agradecer o trabalho delas. Atualmente, o banco de leite do Hospital Regional de Itaguatinga trabalha com um cronograma de endereços definido. Hoje, foi a vez da cidade de Vicente Pires, com 14 pontos de coleta, mesmo estando num período de férias. A coleta é feita diariamente pelo corpo de bombeiros. O leite é acondicionado em caixas térmicas e potes de vidro com tampa plástica. Todo cuidado é pouco, desde a conservação na casa da doadora, na pasteurização, até o consumo. O leite materno é o melhor presente que uma mãe pode dar ao filho, afirma a pediatra. É o melhor presente e é uma coisa exclusivamente que sua mãe pode dar para o seu bebê. É um leite que é próprio da nossa espécie, tem todas as proteínas, gorduras, adequadas para a digestão do nosso bebê. Fatores de proteção que só são encontrados no leite materno. Substantes que ajudam no desenvolvimento cerebral da criança, que também só é encontrado no leite materno. Nenhum outro alimento tem esses nutrientes na sua composição. Vale lembrar que os potes de vidro coletados podem ajudar a garantir o futuro de milhares de crianças. Por isso, são aceitas doações desses potes para o transporte do leite. Quer saber mais? Basta ligar no número 160, opção 4. O Papa Francisco anunciou no Vaticano a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, Orane Tempesta, para a função de cardeal na Igreja Católica. Essa é a vigésima designação de um brasileiro a esse cargo. O arcebispo disse que sua nomeação é uma honra e agradeceu a torcida dos fiéis. Segundo Dom Orane, as decisões do cargo têm reflexo sobre a sociedade, independente da religião, pela influência da Igreja Católica no mundo. Está sendo lançado no Brasil um livro que traz imagens e histórias de 100 objetos que podem contar a saga da humanidade. Escolher essas peças foi o desafio do autor do livro e diretor do Museu Britânico em Londres, que reúne 8 milhões de peças históricas. A História do Mundo em 100 Objetos, de Neil McGregor, é uma saborosa amostra daquilo que o Museu Britânico reserva para quem o visita. O livro pode servir também como um bom guia de visitação da maior coleção histórica arqueológica do mundo. O Notícias Suprem de hoje termina aqui e eu te vejo na próxima edição. Até lá!